No domingo eu saía pra seguir uma romaria, na senhora aparecida Vim rezar ajoelhado pra tirar os meus pecados da minha alma desvalida Sabe a nossa padroeira, a senhora aparecida Eu confesso, meu amor, e beijando com fervor o vosso manto sagrado Guia-me agora na vida, milagrosa aparecida, não me deixe abandonado Sabe a nossa padroeira, a senhora aparecida Os milagres que fazeis, sempre vós compadeceis, de quem lhe ergue uma prece O quanto sois milagrosa, nesta igreja tão famosa, ninguém neste mundo esquece Sabe a nossa padroeira, a senhora aparecida Hoje eu vim para adorar, e também para implorar, que neste sagrado dia Depois que o ano passar, outra vez aqui voltar, nesta mesma romaria Sabe a nossa padroeira, a senhora aparecida Sabe a nossa padroeira, a senhora aparecida